Tia, que vem o Chris e o Denis o brabo Tô roubando a cena, chamando o problema Toma que toma, é só pentada violenta Fã em carioca, Rio de Janeiro Denis e a Tília chegando no mundo inteiro Poderosa, danada, bandida, safada Princesa, malandra, cheia de marra Lindona, gostosa, novinha, tchutchuca Tu fica fingindo que não olha pra minha bunda Jogo de quatro, não para nunca Bola, rebola, bumbum na nuca Balança, balança, popozuda Tu fica fingindo que não olha pra minha bunda Jogo de quatro, não para nunca Bola, rebola, bumbum na nuca Balança, balança, popozuda Tu fica fingindo que não olha pra minha bunda Joga essa bunda pra cima dos cria novinha Deixa assim voar Lança, balança, na mala é moleza Rebola que o Kevin quer ver Lança, desembala Joga de lado, empina, vai Lança, desembala Vai, vai, vai Lança, desembala Joga de lado, empina, vai Lança, desembala Gostosa Lança, desembala Joga de lado, empina, vai Lança, desembala Vai, vai, vai Lança, desembala Joga de lado, empina, vai Lança, desembala Gostosa Vai Jogo de quatro, não para nunca Vai Bola, rebola, bumbum na nuca Vai, vai Balança, balança, popozuda Tu fica fingindo que não olha pra minha bunda Vai Jogo de quatro, não para nunca Vai Bola, rebola, bumbum na nuca Vai Balança, balança, popozuda Tu fica fingindo que não olha pra minha bunda Então vem Tia Vem Cavante Vem 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 Tu fica fingindo que não olha pra minha bunda Vem